Muzão do forró Legal, é o programa Festa Popular para todo o Brasil Diretamente de São Paulo, do Putatã, dos estúdios da Rede NGT Para todo o Brasil, Jaguinho Ai, sabe o que aconteceu esses dias? Ah Ai, 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 não vou te contar, mas não sou fofoqueiro não, hein? Ah A mãe do Emerson entrou de surpresa no quarto dele Como é o nome da mãe dele? A dona... Dona Coisa Lucy, lá em Plumado É Aí a mãe do Emerson entrou Tá aqui? Cadê? É Aí, né, a mãe do Emerson entrou de surpresa no quarto dele E deparou com o rapaz debaixo da cama do Emerson, olha Olha Aí a mãe do Emerson falou Emerson, o que esse rapaz faz debaixo da cama? Aí o Emerson respondeu Embaixo da cama eu não sei não, mas em cima ele faz muita coisa, olha Ah Joguinho Joguinho É Vem aí O que? Ele é de Florianópolis, Joguinho É nada Floripa? Floripa Ele é floripano É Vem aí, Joguinho Vem Não ter você aqui Viu, Regis Nada que eu faça vai mudar o que eu sinto Tentei procurar em outras bocas teu sorriso Mas nem mesmo as estrelas tem o brilho dos teus olhos Passa o dia, passa a noite e você não vem Já são quase cinco horas e eu sem ninguém São noites e noites dormindo ao seu lado Brigando em meus sonhos pra estar acordado E quando desperto me sinto tão só Procuro você, coração apertado São noites e noites dormindo ao seu lado Beijando sua boca ao ser enamorado E quando desperto me sinto tão só Procuro em outro sonho frustrado É triste acordar E não ter você aqui Nada que eu faça vai mudar o que eu sinto Tentei procurar em outras bocas teu sorriso Mas nem mesmo as estrelas tem o brilho dos teus olhos Passa o dia, passa a noite e você não vem Já são quase cinco horas e eu sem ninguém São noites e noites dormindo ao seu lado Brigando em meus sonhos pra estar acordado E quando desperto me sinto tão só Procuro você, coração apertado São noites e noites dormindo ao seu lado Beijando sua boca ao ser enamorado E quando desperto me sinto tão só Foi outro sonho frustrado São noites e noites dormindo ao seu lado São noites e noites dormindo ao seu lado Beijando sua boca ao ser enamorado E quando desperto me sinto tão só Foi outro sonho frustrado Sucesso, sucesso Oba, legal Onde mais? Tchelo Cunha Tchelo Cunha Porque isso é um pouquinho mais difícil de falar, né? É, rapaz, é verdade Você é de Floripa, é? Eu sou natural de Florianópolis Floripa Moro em Itapê, uma cidadezinha bem próxima ali Do lado de Balneário Camboriú Legal Terrinha abençoada demais Muita praia por ali Muita praia Mas Santa Catarina é um estado muito bacana Porque a gente tem aquela diversidade entre a praia E a natureza também E essa música que você cantou é do novo CD seu? Essa música, as duas são do novo disco Do disco Mega Evento E essa segunda música chama Noites e Noites Uma letra de minha autoria Maravilha Uma história real mesmo, de um sonho Legal, bom Música boa Ali é o seu pai, aquele que tá lá? É meu empresário Seu empresário E o Bip, né? Que é um grande divulgador Tamo junto aí O Bip é nosso parceirão aí Fazendo esse trabalho maravilhoso pra gente aí Todo o estado de São Paulo, Rio de Janeiro Bom demais Eu não sei se é o tempo que passa rápido É nós que estamos ficando velho Porque o Bip eu já conheci lá há mais de 15, 20 anos Legal Quer deixar algum contato? Quero deixar Pra quem quiser dar uma conferida Contratar shows no www.chelocunha.com.br Nelivan, só pra especificar pro pessoal como é meio difícil de falar Tchelo é T-C-H-I-L-O Então www.chelocunha.com.br E as redes sociais, o Instagram é arroba Tchelo Cunha Oficial E o Facebook Tchelo Cunha Tchelo Cunha Deixa eu dar aquele recadinho rapidinho